Salve, salve galera, salve, salve, o Flamengo venceu, enfim, depois de vários jogos aí sem vencer, o Flamengo venceu, venceu o Cuiabá por 2 a 0, venceu o Cuiabá aí por 2 a 0, num jogo disputado aí, vamos colocar assim, um jogo meio dificultoso, meio dificultoso e tal, mas a gente conseguiu vencer, o time mostrou, digamos que mais vontade de jogar hoje, mais raça, mais intensidade no primeiro tempo, tivemos, aí chegando o negócio aí, tivemos algumas notícias ruins, algumas coisas ruins acontecendo, tipo o Davi Luiz se machucando e o Bruno Henrique se machucando também, Bruno Henrique machucou feio ali numa jogada ali dentro da área ali, inclusive seria a pênalti, mas como ele estava impedido, a gente não teve o pênalti, e ainda perdemos o Bruno Henrique machucado nessa jogada aí que foi terrível para o Bruno Henrique, espero que ele se recupere logo, acho que ele teve um entorce no joelho, mas espero que ele se recupere logo para poder voltar o quanto antes, espero que ele não fique 3, 4 meses no DM, assim como o Dorival chegou agora no Flamengo, espero que o Flamengo mude o jeito de jogar e junto com essa mudança, mude também a questão do departamento médico, até hoje, antes do jogo não tinha nenhum jogador lá, agora já temos dois, e ainda vai passar o Léo Pereira por lá, porque machucou um pouco o braço, caiu ali de mau jeito e machucou um pouco o braço, mas enfim, foram 15 chutes do Flamengo e 6 do Cuiabá, 6 chutes a gol do Flamengo e 1 do Cuiabá, Flamengo agora com essa vitória em cima do Cuiabá, vai a 15 pontos, está em 9º lugar, depois de 3 derrotas seguidas, o Flamengo voltou a vencer, quem não venceu hoje também foi o Atlético Mineiro, empatou com o Ceará em 0x0, rapaziada, pelo que eu estou vendo aqui também, o jogo do Atlético Mineiro foi ruimzinho, teve apenas 2 chutes no gol, o Atlético Mineiro e menos posse de bola ainda por cima, e teve muita falta, pelo que eu estou vendo aqui, bastante falta, tomou 3 amarela galera, e cara, rapaz, o Atlético Mineiro, pelo visto, fez uma partida ruim, e o próximo partido do Atlético Mineiro é contra o Flamengo, próxima partida do Flamengo é contra o Atlético Mineiro, domingo agora, dia 19, nossa mano, domingo já é 19, caramba, dia 19 agora, às 4 horas da tarde vai ser no Mineirão o jogo, e depois o Flamengo e o Atlético se enfrentam de novo, e de novo no Mineirão, só que quarta-feira, dia 22, às 9h30, já pela Copa do Brasil, né, e aí, esse próximo jogo do Flamengo do Atlético Mineiro vai estar em aberto, porque as duas equipes não estão bem, o Flamengo voltou a vencer hoje, demonstrou, poxa, vontade de jogar, né, foi um jogo melhor do que estava apresentando nas outras partidas, mas ainda não está naquelas coisas, né, enquanto o Flamengo, bom, pelo menos no jogo de hoje, demonstrou algum tipo de evolução, nem que seja na raça ali, o Atlético Mineiro, é por isso que é fogo, a gente fala sempre, né, as coisas podem mudar de uma, duas rodadas, três rodadas, duas, ou duas, vamos colocar assim, deixa eu ver os jogos do Atlético Mineiro, é, rapaz, o Atlético Mineiro também não está bem, hein, não está bem o Atlético Mineiro, cadê as outras partidas do Atlético Mineiro, cara, empatou hoje com o Ceará, empatou com o Santos, perdeu para o Fluminense, ops, olha, mano, e também empatou com o Palmeiras, ou seja, dos últimos quatro jogos do Galo, nos últimos cinco, vamos colocar, nos últimos cinco jogos do Atlético Mineiro, venceu uma, venceu um jogo contra o Havaí por 2x1, perdeu para o Fluminense, e teve três empates aí, dois em 0x0, que foi um contra o Palmeiras, e o outro contra o Ceará hoje, e um empate 1x1 contra o Santos, com um a mais, não sei se foi muito tempo do jogo, mas enfim, já fazem quatro jogos aí, que o Atlético Mineiro não vence, e vai enfrentar o Flamengo domingo agora, o Flamengo vinha de três derrotas, fazia três jogos que não vencia, mas três jogos perdendo, né, já o Atlético Mineiro vem aí de jogos, empatando jogos, né, na verdade, vem de dois empates, uma derrota, e isso que eu falei agora, o Atlético Mineiro vem de quatro jogos sem vencer, né, vem de quatro jogos sem vencer, do três empates e uma derrota aí, então a situação do Atlético Mineiro no momento está pior do que a do Flamengo, não, o Flamengo vinha de três derrotas, né, três derrotas é pior do que uma, e três empates, mas venceu hoje, e o Atlético Mineiro não conseguiu vencer hoje, então, mas mesmo assim a situação do Atlético Mineiro na tabela, por enquanto, ainda é melhor do que a do Flamengo, o Atlético Mineiro está em quinto lugar, com 18 pontos, e vai ser a disputa ali pelos 18 pontos, né, o Flamengo vencendo pode a 18, e o Atlético se vencer vai, no caso, teria o mesmo ponto do que o Inter, né, o Inter está com 21, o Atlético se vencer o Flamengo também vai a 21, mas o Flamengo está em busca desses 18 pontos aí do Atlético Mineiro, se o Flamengo vencer, empata em número de pontos, e eu acho que se eu ver aqui, não, acho que não ultrapassa não, mas, enfim, vai ficar ali na cola ali, espero que seja um bom jogo, tanto domingo agora, quanto quarta que vem, né, eu acho que é assim, no próximo jogo, acho, é isso mesmo, deixa eu pegar a colinha aqui, é isso, tanto domingo quanto quarta-feira que vem, né, dia 22, que esses dois jogos aí sejam bons jogos, né, o momento atual dos dois times, não é um dos melhores, mas, quem sabe, nesse jogo aí, as equipes joguem um futebol bom de se ver e retoma os seus lugares aí, as duas camisas aqui, ó, e eu espero que o Flamengo jogue melhor e vence, pelo menos de uns 3x0 do Atlético Mineiro, aí, vou estar nessa torcida aí, enquanto isso, o Palmeiras está olhando e sorrindo dos dois times, né, galera, porque aí agora, era, se esperava que ia estar Flamengo e Atlético Mineiro ali junto com o Palmeiras, mas a realidade é outra, Corinthians líder com 24 pontos, Palmeiras em segundo lugar com 22, por enquanto, né, por enquanto, Internacional em terceiro com 21, São Paulo fechando o G4 em... com 18 pontos, né, não, com 21, não, com 18 pontos também, é isso, 18 pontos tem o São Paulo, é isso, galera, vamos ver se as duas equipes jogam melhor aí no domingo aí, que vão se enfrentar, valeu, galera, tamo junto e é isso.